Oi e aí galera boa tarde tudo em hoje pessoal vocês estão chegando no canal pessoal puder ajudar aí galera só tenho que agradecer viu se inscreva aí no canal galera quem puder rodar minha playlist aí agradeço também demais viu galera hoje eu vou mostrar aqui que eu que eu vou dar a playlist ou então 10 vídeos dos amigos aqui né da live de quinta-feira processo dia dia dois né isso dia dois de setembro beleza então galera vou mostrar aqui para vocês como eu falei pessoal quem puder aí me ajudar aí na rodada de playlist aí eu vou agradecer demais beleza estamos juntos galera aqui eu tô aqui no desafio do sertão pessoal amigo muito top aí é vídeos na natureza muito bom aí certo eu acho que a segunda vez é que ele ganha aqui a playlist beleza por isso que o rio dele galera tudo rodadinho e também a gente já combinou também para ficar rodando um do um trabalho do outro tá certo que é muito bom certo essa parceria tá certo então amigo muito top eu conheci aí o dia desafio do sertão galera muito bom o canal do amigo certo galera aqui ó é o canal aqui aqui ó do caminho da roça né aqui é o leo beleza pessoal então olha só eu vou ter essa playlist dela aqui né seis vídeos é seis vídeos aqui eu rodei beleza não geralmente eu gosto de rodar dez vídeos né então eu rodei outra para ele lá aqui pessoal porque eu usei dele era curto né certo galera então eu rodei essa play aqui de oito vídeos tá certo então eu rodei essa play aqui de oito vídeos oito vídeos e aquela outro lado de ser né então gosto de de rodar em dez vídeos beleza pessoal então é isso aí venha conhecer também o trabalho do amigo muita natureza e boa pessoal que ele mostra isso é paisagem bonita dicas certo muito bom mesmo trabalho do amigo aqui tá certo bora lá mais um aqui pessoal o detectorista ronaldo augusto galera amigo top aqui também que já eu acho que a segunda vez também que ganha a rodada da play na quinta-feira só que também é outro amigo aí que a gente combinou para tá rodando todos os vídeos né é todos os vídeos é da playlist aí pessoal por isso e o trabalho dele aqui galera a gente tem uma parceria muito boa pessoal e detectorismo mostra natureza certo muito bom mesmo beleza galera então trabalho todo rodadinho aqui pessoal do amigo aqui tá certo venha conhecer também é um trabalho muito top é só o top mesmo beleza mais uma aqui galera o luiz é carlos né o brocador pessoal trabalho bacana demais também mexe trabalho também mostra na natureza o seu dia a dia tá século é a segunda vez que ele ganha tá certo é também é um amigo acho que novato aqui no canal também é eu acho que dois meses um mês por aí mais ou menos é ele chegou aí tá certo então galera trabalho aqui bem rodado aqui tá certo e é isso aí pessoal beleza então estamos juntos aí firme e forte galera vamos que vamos beleza venha conhecer o trabalho do meu amigo pessoal muito top amigo também muito top aí beleza galera aqui tem exatamente ó maravilhas do nordeste né é lá de brejão é pernambuco galera então olha só galera vou ter aqui os dez vídeos dele da play aqui ele tem uma play aqui de 56 vídeos né certo só que é depois é quando eu tiver um tempo galera eu vou botar para rodar também o restante né só que geralmente pessoal eu gosto de rodar 10 vídeos né então tá rodando aqui os 10 vídeos beleza 10 vídeos aqui ó tranquilo certo galera então 10 vídeo de rodada aqui todo completo zinho beleza comigo também muito óbvio mostra muita coisa boa aí de feira galera é na cidade feira na cidade andando do campo muita coisa boa aí que ele também mostra aí tá certo é exatamente as maravilhas maravilhas do nordeste galera venha conhecer também trabalho toco tranquilo e aqui galera é mario maurito marilton e as abelhas galera é que o nome dele dá uma travada aqui no meu no minha língua aqui mas sai né então galera olha só a gente já tinha combinado também pessoal para rodar a playlist né beleza galera então a play dele aqui tem 46 vídeos eu já tinha rodado todo em ela né tem live aqui grande grande também ó certo só que essa isso aqui a gente veio eu rodei porque eu a gente combinou para rodar certo galera então os vídeos que eu rodei dele aqui galera ó eu rodei esses vídeo aqui de cima ó entendeu tem uma como assim tem uma live grande aqui galera então rodei uma live dele aqui e também rodei aqui tá certo alguns vídeos galera vem conhecer o amigo aqui certo é ele tem uma facilidade com as abelhas aqui ó pessoal é nome certo eu fico eu fico assim ó observando certo como as abelhas respeita ele também respeita as abelhas certo então é muito bom venha conhecer o amigo aqui amigo muito top é parceiro top aqui demais né é para rodar playlist para assistir o trabalho do cara muito bom mesmo venha conhecer que o trabalho aí de João e aqui galera a Beatriz conhece micheline crochê galera galera é galera trabalho top também aqui certo é faz a live lá no trabalho do Maurinho Marilton e as abelhas é galera então amiga tá também tá começando agora como nós também estamos começando né então venha conhecer o trabalho da amiga aí certo muito top mesmo pessoas vamos que vamos né ou seja o primeiro trabalho dela só faz um mês tá certo galera então assistimos aqui aqui pessoal estamos juntos aí venha conhecer o trabalho da amiga aí que vocês vão vão gostar muito galera e aqui galera mais um amigo top aqui ó é sonhos de um matuto aqui é o expedito mesmo galera certo os vídeos colocar tudo em playlist porque eu gosto de mostrar assim porque galera é mostrando assim é bom para o cara rodar certo as playlists dele certo então galera coisa do sertão live culinária certo tem várias coisas aqui no é no trabalho aqui do sonho de matuto pessoal venha conhecer o amigo certo amigo muito fiel top você não se arrependo não galera certo então é isso aí galera o vídeo de hoje era isso certo divulgando aí o trabalho dos amigos que vem na live quinta-feira e acertou um ponto então é sair entre os cinco primeiros beleza então é isso aí pessoal que você tá chegando aí no canal se inscreva aí deixa aquele comentário estamos aí firme e forte galera vamos que vamos E aí